Música Brasil Música 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 Boa noite, esse é o Circulando de hoje Música Boa tarde, este é o H. Boa tarde, este é o H. Boa tarde, este é o H. Boa tarde, este é o Caldeirão. 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 Boa tarde, Luciano. Caldeirão. 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 Tchau, tchau. 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 Caldeirão 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 Loucura, loucura, loucura! Estamos chegando, Caldeirão! Loucura, loucura, loucura! Estamos chegando, Caldeirão! Loucura, loucura, loucura! Estamos no ar, Caldeirão! Boa tarde, senhoras e senhores! Caldeirão! 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 Loucura, loucura, loucura Estamos chegando, Caldeirão Loucura, loucura, loucura Estamos chegando, Caldeirão Boa tarde, senhoras e senhores O Caldeirão está no ar Loucura, loucura, loucura Estamos chegando, Domingão Loucura, loucura, loucura Boa tarde, senhoras e senhores Domingão 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 Loucura, loucura, loucura Estamos chegando, Domingão Para o teu rosto meu Chega mais perto de mim Domingão 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 Domingão